Segredinho pra você conseguir aprender o ritmo da partitura ainda mais rápido. Olha só, parece estranho o que eu vou falar, mas se você praticar isso durante uma semana, você vai ver a diferença na sua leitura rítmica. Ao invés de você ler rápido e sempre parar, você ler rápido, R para, você ler rápido, R para. O que você vai fazer? Você vai encontrar a velocidade que você vai ler sem errar. Zero erro. Ah, mas professor, aí é fácil porque eu tô lendo lento. Mas é aí que você tá tendo a oportunidade de trabalhar o seu reflexo correto pra você fazer a leitura rítmica à primeira vista. Porque na velocidade ideal, é aquela que você não erra, você é capaz de ver o padrão e movimentar a sua visão pra antecipar o próximo. Então o treino não é um treino de leitura, é um condicionamento da sua habilidade de ver, olhar pra frente e saber o que vai acontecer. Uma vez que você fica se atropelando, você nunca vê o que vai acontecer, ou seja, seu olho nunca trabalha esse movimento de o próximo, o próximo, o próximo. Ou seja, você nunca treina o próximo, você nunca vai saber o que tem pra frente e vai estar sempre errando. Então quer ler mais rápido? Primeira coisa, volta lá onde você não erra.